Bom pessoal, vamos continuando agora com o nosso curso. Esse é o nosso módulo 2, aula 15ª. A gente passa agora para a terceira parte de política de atendimento. E agora a gente vai começar com os princípios das entidades. Ainda é uma fase geral, a gente passou por duas partes gerais, uma um pouquinho específica. Agora a gente continua com a parte geral, que são os princípios das entidades. Certo gente, vamos lá? As entidades que desenvolvam o programa de acolhimento familiar ou institucional deverão adotar os seguintes princípios. Preservação dos vínculos familiares e a promoção da reintegração familiar. Gente, isso quer dizer que é imprescindível que se promova a volta da criança para a família, para ela continuar na sua família. Ela só vai ser retirada da família se for em um caso, certo? A prioridade será sempre a reintegração familiar, depois colocando uma família extensa e, por fim, numa família substituta. Certo? Vamos para o próximo? A integração em família substituta, quando os escotados, os recursos de manutenção da família natural ou extensa. Isso aqui é a complementação do anterior. Como ele já disse, a prioridade é a família natural, depois a família extensa e, por fim, a família substituta. Você tem que desguadrar todos os recursos dessas duas primeiras para entrar em uma adoção. Certo gente? Vamos concluindo? Então, atendimento personalizado e em pequenos grupos. Gente, atendimento personalizado em pequenos grupos quer dizer que é necessário você diminuir a quantidade de crianças, porque uma grande quantia de crianças para o atendimento faz com que o profissional não esteja atento a todas as crianças. Porque um atendimento desse é cheio de nuances, é cheio de pequenos detalhes que, às vezes, pode passar desapercebido. Então, é interessante que cada profissional acompanhe pequenos grupos, certo? Por quê? Quanto menor os grupos, mais possibilidade de você notar as pequenas nuances, certo? Imaginem vocês que um professor, alguns de vocês são professores, né? Vocês podem estar em uma sala de 40 alunos, de 30, de 20 ou de 10. Qual que você vai conhecer mais todos? Natural. Vamos para o próximo. Desenvolvimento de atividades em regime de co-educação. Gente, o regime de co-educação quer dizer que é um regime misto, tanto de meninas e meninos. Só isso, né? Porque, antigamente, você separava os meninos e as meninas nos ofonatos. Hoje, é entidade de acolhimento. Vamos para o próximo. Não desmembramento de grupo de irmãos. Bom, eles tentam ao máximo não desmembrar o grupo de irmãos. Até porque o grupo de irmãos são, às vezes, a única família restante desse grupo. Ou, ainda, são irmãos que eles têm um vínculo muito grande entre si. Se os pais não têm condições de criar o grupo de irmãos, é interessante que eles todos vão para outra parte da família. Ou numa família substituta. Ou extensa. Eles têm que sempre ser mantidos juntos o máximo possível. Porque é imprescindível lá que ele mantém esse contato. Ele já vai perder o contato com os pais. E ainda perder o contato com os irmãos é muito pior. Vamos continuando. Evitar, sempre que possível, a transferência para outras entidades de crianças e adolescentes obrigados. Gente, a criança já está em um ambiente muito frágil, certo? Ela ali, se ela já está em uma entidade, ela já vai estar criando um vínculo com outras crianças, com as pessoas que estão lá. Ela já vai estar se adaptando. Para uma vez, para outra entidade, ela vai ter que se readaptar completamente, primeiro, à entidade, para depois se adaptar para a próxima família. Vai aumentar muito o processo. Vamos para o próximo. Participação na vida da comunidade local. Gente, a criança, ela tem que participar. Nesse caso, isso vai se mais voltar um pouquinho para os adolescentes, né? Eles vão participar da vida comunitária local. As crianças, elas participam também daquelas festas que tiveram na cidade. Toda aquela parte mais comunitária, né? É interessante que as crianças e adolescentes participem. Agora, lembrando, dependendo da faixa etária, né, gente? A gente viu lá no começo que a gente tem algumas faixas etárias para certas coisas. Então, algumas proibições, elas também vão montar aqui para cá. Certo? Estou roubando? Preparação gradativa para o desligamento. Gente, vocês não podem ter uma criança que seja, deu 18 anos? Tchau. Não. A partir de uma certa idade, ela já vai começar a ser preparada para o desligamento. Uma profissão, ela começar a trabalhar. Quando ela começar a poder se sustentar, aí é que ela vai ser desligada lá da entidade de acolimento. Antes disso, você não pode jogar uma pessoa completamente despreparada para a vida, né? Fora de lá, sem uma casa, sem nada. A criança, ela tem que estar se preparando já a poder pensar em alugar alguma coisa, né? Ter uma profissão antes de poder sair de lá. Vamos para o próximo? Participação de pessoas da comunidade no processo educativo. Gente, quando você for ver, essas entidades vão puxar pessoas da comunidade para continuar o processo educativo. Talvez alguma pessoa, por exemplo, os mecânicos que estejam lá de carros, para... Não, vamos educar aqui ele como é que se mexe no carro. Vamos, se for uma comunidade mais rural, trazer o pessoal lá que já tem os agrônomos, o pessoal que já tem um pouquinho mais de estudo para ensinar a eles. Tudo isso vai acontecer, certo? O pessoal da comunidade, da cidade que ele vai, às vezes ela tem uma própria economia. E esse garoto, ele vai, esse garoto ou garoto, por óbvio, ele vai ter que se inserir nessa economia. E para isso, é interessante que pessoas da comunidade ensinem a ele. Vamos lá? Bom, a gente continua aqui com as entidades de atendimento, as entidades de acolhimento, e a gente passa agora para os deveres específicos das entidades de acolhimento. Agora, esses deveres específicos, eles são para as duas entidades de acolhimento. Tanto governamental quanto não governamental. Vamos lá? Observar os direitos e garantias de que são titulares os adolescentes. Gente, isso aqui é base lá. Todo o adolescente aqui, ele vai precisar de ter um acompanhamento, certo? E seus direitos e deveres têm que ser cumpridos. A gente sabe que o Estatuto da Criança do Adolescente vai ter muitos direitos e deveres para o adolescente. E ele, estando na entidade de acolhimento, ele não perde esses direitos. Certo, gente? Vamos para o próximo. Não restringir nenhum direito que não tenha sido objeto de restrição na decisão de internação. Gente, alguns direitos, algumas crianças, ou adolescentes, vão vir com problemas específicos. Talvez uso de drogas, talvez uma prostituição. Então, talvez, não seja interessante, por exemplo, deixar essa criança ir para a rua. Não seja interessante deixar essa criança tão livre para ela não poder voltar a ter contato com certas coisas. Então, na decisão de internação, o juiz já vai dizer isso. Ele vai dizer o que está faltando, o que está necessitando de não fazer. Certo? Vamos lá? Oferecer atendimento personalizado em pequenas unidades e em grupos reduzidos. Então, o fato das pessoas da comunidade participarem desse processo educativo, quer dizer que a criança não vai estar inserida na comunidade. Imagine vocês, se uma comunidade, por exemplo, ela tiver uma cultura mais agrária, e a criança está preparada para outra coisa, para um artesanato, para alguma coisa do estilo. Você sempre, é interessante que você insira a criança na economia da cidade. É interessante também que ela participe para conhecer já as pessoas da cidade. Imagine vocês que a criança vai voltar para a cidade sem conhecer ninguém. É ruim você chegar em uma cidade sem ter um conhecimento das pessoas. Isso especialmente para cidades menores, para cidades maiores nem tanto. Mas você ter um conhecimento, saber, ter algum apoio, certo? Ela não vai estar sozinha no mundo assim que sair. Então, isso faz parte justamente nessa preparação relativa do ensinamento. Ela não só vai ter uma profissão, mas como ela vai ter conexões externas que vão poder dar para ela uma maior segurança na própria, quando ela for para a vida adulta, sair lá das entidades de acolhimento. Bom, a gente passa por agora para os deveres da entidade de acolhimento, certo? Ela tem alguns deveres específicos, e esses deveres servem tanto para as não-governamentais e para as não-governamentais. Vamos dar uma olhada? Observar os direitos e a garantia de que são os titulares dos adolescentes. Que são titulares dos adolescentes. Isso quer dizer que os adolescentes, crianças e adolescentes, eles são titulares de direitos. Isso aqui está dizendo que as entidades de acolhimento têm que realmente olhar os direitos dele. E esses direitos, a gente já viu no começo lá do curso, todos esses direitos têm que ser respeitados aqui. Não quer dizer que se ele estiver em uma entidade de acolhimento, que ele está, por exemplo, censeado do direito de liberdade dele. Agora, a gente também tem que ver o segundo ponto. Não restringir nenhum direito que não tenha sido objeto de restrição na decisão de internação. Gente, aqui muito cuidado. Uma questão pode vir cobrando exatamente isso. O juiz deu uma restrição. Mas, num caso concreto, vamos dar uma olhada para vocês. Imaginem uma criança ou um adolescente que tenha uso de drogas. Ou que pratique um crime, praticava furto. Uns crimes menores. No caso, a gente vai ver que as crianças e adolescentes não praticam crime, mas atos infracionais. Certo? Nesse caso, essa criança e adolescente, elas podem ter algum direito cerceado para que ela volte a se ressocializar. Ou ainda para que ela seja retirada daquele vício, ou alguma coisa danosa. Por exemplo, bebida ou cigarro. Às vezes, realmente, crianças... Às vezes, o motivo da criança ser retirada da família é porque ela estava bebendo muito cedo, ou estava fumando muito cedo. Ela precisa ter essa ressocialização para poder voltar para a família. Certo? Vamos para o próximo. Oferecer atendimento personalizado em pequenas unidades e em grupos reduzidos. Gente, isso aqui é retomado naquilo que a gente já falou. A gente já falou isso nos princípios e ele retoma aqui nesses deveres. Ele está impondo, não só o princípio, a que ele deixa de ser um princípio, se torna uma regra, eles deixam de ser uma baliza e a que eles tornam uma regra, que eles têm que colocar os atendimentos em grupos pequenos e em grupos reduzidos. Pequenas unidades, grupos reduzidos. Justamente, ela ia para aqueles motivos que eu falei para vocês. Você, quando tem um grupo menor de pessoas, você, quando está supervisionando um grupo menor de pessoas, você tem uma possibilidade melhor de saber quais são as necessidades de cada uma dessas pessoas em detrimento de um grupo grande. Vamos para o próximo? Preservar a identidade e oferecer ambiente de respeito e dignidade ao adolescente. Gente, isso aqui quer dizer que o adolescente vai levar alguns objetos pessoais, ele vai ter uma identidade, ele vai ter interesses, gostos. E isso vai ter que ser preservado lá. O adolescente não pode ter sua identidade retirada. Certo? Então, ele vai ter que também ter direito a um respeito e a dignidade. Vamos para o próximo? Deligenciado no sentido do restabelecimento e da preservação dos vínculos familiares. A gente já viu, e aqui ele reforça, né? A prioridade é reestabelecer os vínculos familiares, a família natural ou a família extensa. Por fim, no último dos casos, a gente vai colocar ele em uma família adotiva, uma família substituta. Vamos para o próximo? Aqui, gente, vocês vão ver bem claro que as crianças, nesse sentido, elas vão estar passando por um processo. Às vezes, a possibilidade do reatamento dos vínculos familiares, ela só vai ser observada durante esse processo de reabilitação. Os pais vão fazer um processo de reabilitação. Eles podem faltar, eles podem negligenciar lá aquela parte que é dever deles. Então, isso aqui, ele tem que sempre estar comunicando para o juiz. Sempre que houver aqui esses probleminhas, ele vai estar lá comunicando para o juiz, para o juiz já passar para o processo de colocar em família substituta. Certo, gente? Vamos lá? Oferecer instalações físicas e condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança. E os objetos necessários à higiene pessoal. Gente, aqui é básico, né, gente? Você, uma criança, está numa atentada de acolhimento, não tem as condições mínimas de habitabilidade, você já vai estar ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, o princípio da dignidade da pessoa humana bate muito bem aqui. Aqui ele está dizendo que ele precisa do mínimo para sobreviver, o mínimo para se limpar, para estar bem. Vamos para o próximo? Oferecer vestuário e alimentação suficientes e adequados à faixa etária dos adolescentes atendidos. Mais uma vez, eles não só vão ser sustentados numa parte de a comida, de habitabilidade, mas sim de higiene também, de vestiário. Tudo da criança tem que ser fornecido ali por essa entidade de acolhimento. Oferecer cuidados médicos, psicológicos, odontológicos e farmacêuticos. Do mesmo modo, aqui a entidade de atendimento vai ter o dever de fornecer cuidados médicos, psicológicos. Desses deveres, eles eram os pais. Mas como agora ele está sobre a guarda desse local, como vocês já viram, o diretor se equipara com o guardião, ele tem o dever de fornecer não só a sustentação básica, mas uma sustentação de saúde. E por fim, a última coisa que ele vai precisar oferecer lá, que é propiciar escolarização e profissionalização. Do mesmo modo, gente, se ele sair lá sem uma escolaridade, sem uma profissão, como é que ele vai se sustentar na vida para poder voltar na sociedade? Ele precisa estar profissionalizado e escolarizado para poder sair daquela entidade de acolhimento. Certo, gente? Bom, além do mais, vamos continuar agora com os deveres. Certo? Ele ainda precisa propiciar atividades culturais, esportivas e de lazer. Gente, aqui a entidade de acolhimento não pode ser uma febre, por exemplo. Ele precisa sim ter atividades culturais, esportivas e de lazer. Não é uma prisão, certo? Ele não está numa prisão que ele vai estar lá preso sem ter o que fazer. Ele tem que ter esporte, ele tem que ter lazer, ele tem que poder ler livros. Tudo isso vai estar lá disponibilizado para ele. Também a gente vai ter que propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem e de acordo com suas crenças. Isso ele pode, por exemplo, ir para uma igreja local que é próxima. As religiões que ele tiver, especialmente para os adolescentes mais formados. Às vezes as crianças não têm essa identidade religiosa. Isso é mais para aqueles adolescentes maiores. Vamos lá? Proceder a estudos sociais, social e pessoal em cada caso. Gente, é aquela coisa. Vai ter o caso da criança ou do adolescente que eles vão ter que pesquisar como foi, o que aconteceu com essa criança, justamente para saber quais são as deficiências dela. Para saber o que nela está deficitário ou o que nela que eles precisam reforçar. Certo? Vamos para o próximo? Reavaliar periodicamente cada caso com intervalo no máximo de seis meses, dando ciência de resultados à autoridade competente. Gente, lembrando aqui que esses prazos, todos esses prazos, eles eram responsabilidade civil e penal para o diretor, certo, gente? Se ele não proceder com esses casos, com essa revisão, ele pode inclusive ser preso. Certo, gente? Mais na frente, a gente vai dar uma olhada um pouquinho nisso. Mas lembre-se que o prazo aqui é de seis meses e é um prazo máximo, gente. Não é um prazo que você precisa ser mínimo ou que você precisa ser só nos seis meses. Se, por exemplo, na entidade de abalimento, ela tem uma estrutura para fazer essa reavaliação periódica a cada três meses, não tem problema. É interessante que ele faça menos do que seis meses. Mas se ele só pode fazer por seis meses, aí não tem o que fazer. Esse aqui é o prazo máximo dele. Certo? Vamos para o próximo? Comunicar às autoridades competentes todos os casos de adolescentes portadores de moléstias infectocontagiosas. Especialmente nesse caso, porque as crianças vão estar conjuntas. E moléstias infectocontagiosas, elas podem se alastrar para essa pequena parte da população, certo? Então, essas autoridades competentes, elas têm que estar cientes disso para poder fazer, às vezes, um atendimento em algum hospital, alguma coisa do estilo mais específico para essa criança. Vamos para o próximo? Fornecer comprovante de depósito dos pertences dos adolescentes. Gente, se o adolescente tiver algum pertence quando chegar lá, esses pertences vão ser depositados e têm que ser comprovados. Até o momento que o adolescente ou retira esses pertences, né? Eu volto a fazer uso deles diariamente. Vamos para o próximo? Manter programas destinados ao apoio e acompanhamento de egressos. Certo? Então, aqui você vai ter os egressos. Aqueles que saíram, eles vão ter que ser apoiados e acompanhados. Certo, gente? Ele não vai ser só expulso de lá. Certo, Robert? Deu 18 anos, vamos embora. Não, gente. Deu 18 anos, ele já vem sendo preparado de antes, ele vai sair, e assim que ele sair, ele vai ser ainda acompanhado e apoiado. Certo, gente? Vamos para o próximo? Providencial é o documento necessário ao exercício da cidadania àqueles que não estiverem. Isso quer dizer, identidade, CPF, todos os documentos necessários para a identificação e o exercício da cidadania, é comprovante, ou melhor, título de eleitor, todas essas coisas vão ser providenciadas lá. Certo? Vamos continuando? Manter o arquivo de anotações onde constem datas e circunstâncias. Gente, aqui todas essas datas, todos os eventos que ocorreram na vida dessa criança, por exemplo, a data tal, ele teve um reencontro lá com os pais, mas não deu certo, os pais ainda são muito violentos, os pais ainda são muito drogados, se ele não conseguiu todos esses dados, eles vão constar lá naquela ficha, justamente para um psicólogo fazer uma avaliação, para ele também ter um histórico do que aconteceu lá dentro. Certo, gente? Vamos lá? Então, a gente passa agora para um novo ponto, que é a fiscalização das identidades. Vamos dar uma olhada? Bom, ela é fiscalizada tanto pelo Judiciário, Ministério Público e Conselhos Tutelares. Eu disse antes a vocês que elas eram, entre essas, fiscalizadas pelos conselhos municipais, mas elas são geridas pelos conselhos municipais, e a fiscalização feita pelos conselhos municipais é a fiscalização do registro, é a fiscalização do total. Aqui, a fiscalização pelo Ministério Público e Conselhos Tutelares, do Judiciário, do Ministério Público e Conselhos Tutelares, elas vão ser periódicas e elas vão ser no logo. Certo, gente? Já a fiscalização dos conselhos municipais, elas vão ser daquele modo de você se registrar do programa que ela está servindo. Certo, gente? Bom, além disso, ele deve prestar contas dos gastos e a origem dos recursos que eles receberam. Certo, gente? Todas essas prestações de contas, elas devem ser públicas, uma vez que, inclusive, elas recebem dinheiro do governo. As instituições governamentais, elas não são fechadas imediato. Elas têm, primeiro, uma advertência, depois um afastamento do dirigente. Se, por exemplo, houver algum problema lá com o dirigente, ele vai ser afastado, substituído. Certo? Às vezes, talvez, pode ser temporário ou permanente. E, por fim, só se realmente não tiver nenhuma condição de salvar o local, o fechamento da unidade. Certo? Mas, nesse caso, o fechamento da unidade, para uma não governamental, ela é muito mais rápida. Ele pode simplesmente dizer, olha, você não tem mais a permissão de estar funcionando. Aqui, ele, para os governamentais, ele vai dizer, olha, você tem um problema aí. Resolva. Depois, você vai ser afastado. A gente vai afastar você temporariamente, ver o que está acontecendo. E, né, durante esse afastamento temporário, ele pode, inclusive, ser afastado permanentemente. Certo? Porque, ali, ah, você cometeu alguma fraude aqui dentro, você desviou dinheiro. Esse cara vai ser afastado permanentemente e, às vezes, responsabilizado criminalmente. Certo? Bom, já para a não governamentais, a gente vai ter advertência, suspensão total ou parcial dos recursos. Porque, às vezes, eles estão recebendo recursos. Então, uma punição para eles vai ser a suspensão parcial de verbas públicas. Certo? Ou, ainda, a interdição da unidade. Por exemplo, tem algum problema, ela tem algum problema, por exemplo, de mofo, digamos. Aí, eles vão lá, interditam a unidade, olha, você não pode funcionar até que você resolva isso. Se não houver nenhum meio de salvar, eles caçam o registro, né? Não são eles que vão fechar, né? Eles caçaram o registro, eles não vão poder mais ter crianças lá. Só que, todo o local, ele ainda vai estar à disposição lá da entidade não governamental. Eles podem fazer uma reforma geral, trocar as pessoas que trabalham lá, para poder mudar, dar uma repaginada completa para poder voltar a ter o registro. Certo, gente? Bom, agora a gente passa para as questões, certo, gente? A gente vai ver algumas questões, que é aquelas que vão retomar aquilo que a gente estudou. Vamos lá? Primeira questão. Gente. É linha de ação da Política de Atendimento, conforme previsto expressamente no Estatuto da Criança e do Adolescente, Serviços Especiais de Prevenção e Atendimento Médico Psicossocial, as índices de negligência. Será, gente? Recursos de... Serviços de recrutamento e seleção de pretendentes à adoção tardia. Conselhos tutelares em âmbito municipal e conselhos de direitos em âmbito estadual. Gente, lembre-se que ali, nas linhas, nas políticas de atendimento, os conselhos tutelares não estão lá. São os conselhos municipais, certo? E os conselhos de direitos, eles não existem. Eles podem estar se referindo aos conselhos municipais, os conselhos de direitos da criança e do adolescente, certo? Agora vai ser conselho estadual, municipal e federal, certo? Não vai ser conselho tutelar e não vai ter aquele órgão lá, deliberativo. São dois órgãos diferentes que vão ter nas três esferas. Vamos contoando. Políticas de promoção ao protagonismo de adolescente e jovens garantidos ou participação dos conselhos deliberativos e políticas públicas a eles relacionadas. Gente, isso não está lá. Vamos para o próximo? Programas de estímulo a empresas privadas para admissão de adolescentes em regimes de aprendizagem. Vamos dar uma olhada? Bom, a resposta certa é a letra A. A letra B não está por completo. A letra B, D e E não estão por completo. E a letra C, como a gente falou, teve aquele probleminha lá dos conselhos de direitos em âmbito estadual. Gente, a gente encerra aqui o nosso ciclo de aulas e vamos passar agora para o próximo assunto. Até a próxima. Tchau, tchau. Vamos lá.